Grêmio acerta a contratação de Bruno Uvini, zagueiro de 31 anos, a custo zero, o jogador e formado no São Paulo. O jogador será uma aposta do clube para 2023 e não receberá um salário alto. Ele estava no FC Tóquio, do Japão. Se inscreva no canal e deixem o like. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto